Já estamos de volta em Manaus, são 10 horas e 15 minutos. As guias de pagamento do IPTU 2019 já estão disponíveis. O valor pode ser parcelado em até 10 vezes ou pago em cota única com desconto de 10%. Olha só que legal, né? Os inadimplentes também recebem desconto para quitar o pagamento do imposto. Sandra veio atrás de fazer a transferência do imóvel para o nome dela e foi logo atrás de fazer o pagamento do IPTU de 2019. Isso, nós já vamos fazer a transferência para começar a fazer o nosso pagamento do nosso IPTU corretinho. O IPTU 2019 pode ser pago de forma parcelada em até 10 vezes. Mas os contribuintes que optarem pela cota única vão ter 10% de desconto. Inadimplentes têm descontos na dívida de até 5%. No ano passado, a expectativa era arrecadar 418 milhões de reais. Mas a inadimplência foi alta. Metade dos contribuintes deixaram ou não pagaram todas as parcelas. Tem gente como a Santana Almeida, que prefere deixar as contas em dia para não se preocupar com juros. Pode pagar tudo em dia direitinho, sabe? Para não ficar atrasando. A expectativa da prefeitura é arrecadar 245 milhões de reais este ano. O IPTU é o principal imposto municipal e ajuda no pagamento das obras de melhoria da cidade. Nós temos uma meta de reduzir essa inadimplência com ações que começam com a educação fiscal, em sensibilizar o contribuinte de Manaus, desse imposto importante para o município, de que essa receita é fundamental no atendimento das demandas da própria cidade. Paralelo a isso, vamos ampliar as nossas ações de cobrança, tanto pela Secretaria de Finanças como pela PGM. Qualquer mudança do valor, em comparação a 2018, é em razão de atualizações cadastrais de imóveis que aumentaram a área construída. Para estes, o reajuste ficou em 3,56%. Os carnês do IPTU 2019 começaram a ser entregues aos contribuintes. As consultas, pagamentos e notificação de lançamento estão disponíveis no portal manausatende.manaus.am.gov.br ou pelo telefone 156. E olha que interessante, um projeto da Universidade do Estado do Amazonas utiliza fungos do fundo do rio, do rio Amazonas, para a produção de novos medicamentos que podem auxiliar no combate aos mais diversos tipos de câncer. A descoberta de novos compostos bioativos é o primeiro passo para auxiliar no desenvolvimento dos medicamentos, capazes de combater a proliferação de células cancerígenas. A pesquisa, iniciada em 2015, virou projeto nas mãos do professor Hector Kuhlen, pesquisador da Universidade do Estado do Amazonas. A maioria dos fármacos que nós temos no mercado hoje, eles são oriundos, ou pelo menos são inspirados nas moléculas, nas substâncias químicas que existem na natureza. A coleta da matéria-prima é bem trabalhosa. Então, inicialmente, a gente vai até um ponto após o encontro das águas, em uma região onde a gente acredita que seja livre da ação antrópica, ou seja, da ação do homem, e nós usamos uma draga, como uma espécie de boca de lobo. Nós usamos essa draga para jogar dentro do rio, ela desce a uma profundidade de aproximadamente 30 metros, e nós coletamos aquele sedimento, a lama do fundo do rio Amazonas. Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer aponta que mais de um milhão de novos casos da doença devem surgir somente este ano. No futuro, projetos como esse podem diminuir os índices da doença. A palavra é futuro mesmo, pois o medicamento pode entrar no mercado só daqui a 20 anos. Débora está no projeto desde o começo e é responsável também pela coleta e análise dos fungos amazônicos. Eu acredito no nosso trabalho e no trabalho dos meus amigos, principalmente do nosso orientador, e eu acho que a gente tem expectativas bem grandes para o futuro. Na Fundação do Câncer em Manaus, o número de pacientes em busca de tratamento aumenta. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, os cânceres de maior incidência no Amazonas são nas mulheres, colo do útero, de mama, intestino, pulmão e tireoide. Nos homens, próstata, pulmão, intestino, estômago e boca. Segundo a pesquisa, uma quantidade infindável de fungos amazônicos pode trazer a cura para várias outras doenças. Mais de 100 fungos foram identificados. Todos apresentaram atividade molecular anti-câncer. Que bom, né? Olha só, minha gente, o Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais, na página da TV em Tempo no Facebook e também aí no YouTube. Ou no Instagram, arroba TV em Tempo online. Você também pode enviar sugestões de matérias através do nosso WhatsApp. O número é o 99207-0090. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. E a seguir, vem eles, a dupla de audiência aqui da TV em Tempo. São eles, o Namira. São eles do Namira. É, Luiz Rodrigues e Valdir Rocha. Eu quero dizer aqui, meninos, que eu gosto muito do programa, mas eu estou andando pela sombra, viu? Bom dia pra vocês.